Música Eu falo com ele que ele é a palavra de que Deus existe E pra mim é que eu pedi sempre assim na minha vida toda Ele sabe tudo que eu já passei E ele veio assim pra mudar Tudo que eu achava que não existia mais Ele pra mim é tudo, tudo que eu sempre quis na minha vida Um dia assim que era esquecível, um dia que eu sempre sonhei Ver o amor me esperando no altar Eu sempre sonhei em entrar na igreja de noiva Então a Mari pra mim é minha base, meu alicerce Meu pilar principal Ela que me coloca nos trilhos quando eu fraquejo Ela que me dá força nos momentos difíceis Ela que é minha companheira, minha esposa, meu tudo Ela que vai estar do meu lado, meus filhos bem velhinhos É isso, vai ser pra sempre O meu amor, a minha velha namorada Marcos Inícius, Mariana Viestes aqui para o Minos irmão Tribolo Por isso eu vos pergunto Perante a igreja, é de lhes contar a vontade do fazê-los? Sim 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL